Um dos motivos de uma briga bem feia com a Tati, que eu tive, inclusive foi esse, porque ela chegou e falou, ah, o que adianta ser só bonita se não tem conteúdo, se é burra? Ela falou assim, juro por Deus, aquilo é engoli seco, assim. E, tipo, eu não respondi porque eu acho que não vinha, sei lá, passou um tudo na minha cabeça, assim, sabe? Porque, cara, só eu sei o quanto eu ralo, o quanto eu trabalho, o quanto eu me esforço, o quanto eu me dedico pra chegar uma pessoa que não me conhece pra falar aquilo, sei lá, querendo me desmerecer ou me diminuir. Acho que não cabe aquilo, sabe? E eu admirava ela, assim, não é que eu era fã dela ou nada, mas eu queria uma expectativa como o público aqui de fora criou, achando que ela ia ser uma Jojo 2 e tudo mais. E foi, tipo, o cristal que quebrou, sabe? Sabe quando você imagina que a pessoa é de um jeito e aí você vê que ela não é? E você fala, beleza, mas aí... Ela foi o seu principal desafeto lá? Foi. Foi.